Salve galera, tudo beleza com vocês? Olha a nave que eu comprei, CB500X modelo 2024, é isso mesmo, a primeira aí da região. Então galera, nesse vídeo eu quero trazer tudo para vocês, o que mudou na moto, primeiras impressões que eu tive, se a moto é boa, se é legal. Então se você está chegando agora, fica comigo até no final, que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês sobre essa moto aí. Beleza? Sem enrolação, bora começar o vídeo. Então primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, para quem não me conhece, meu nome é Christian Almuth. Eu estava uns 5 anos galera, sem comprar moto de rua para mim, eu estava só, estou só com moto de trilha, acabei comprando essa moto ontem. Então eu estava só com moto maiores, vamos falar de tamanho, eu estava com a KTM, CRF, que são motos mais altas. Mas eu queria muito uma moto de rua, eu queria uma moto com aro 21 na dianteira, mas as motos novas, grandes, com aro 21 estão muito caras. Hoje a gente tem a África, se eu não me engano a BMW, outras motos aí, é tudo na casa dos 100 mil, eu não tenho esse dinheiro. Então eu achei um meio termo aí, uma moto mista, vamos falar assim, a CB500X. Essa aqui já é 2023, modelo 2024, eu comprei ela em Chapecó, Santa Catarina galera, já vim andando com ela, vou falar as primeiras impressões que eu tive, quanto que eu paguei, o que que eu achei da motoca, para vocês que estão na dúvida em comprar essa moto, o que que mudou na 2024 também, beleza? Então vamos lá galera, eu fui comprar essa moto ontem, dá uns cento e poucos KM aqui de casa. Quanto que eu paguei? Primeiro detalhe, paguei 50 mil reais, emplacada, eu vou emplacar amanhã, eles vão me dar um emplacamento, emplacada, com o tanque cheio e um capacete de brinde. É bastante dinheiro sim, eu acho muito caro, mas é o nosso país, infelizmente é o nosso Brasilzão, não tem o que fazer. Se a gente quer as coisas, a gente tem que pagar, porque o pessoal não muda, infelizmente não muda. Então 50 mil, emplacada, com o tanque cheio e um capacete. Primeiras impressões que eu tive galera, eu vi relatos no YouTube, o pessoal reclamando da bolha, realmente, eu tenho 1,90m, a bolha eu coloquei no máximo aqui, não me ajudou, a turbulência vinha tudo no capacete, e hoje, olha o que que eu já fiz, eu já fiz uma gambiara caseira aqui né galera, eu fiz essa chapinha aqui que aumentou praticamente 10 centímetros, ajudou bastante. Gastei mais ou menos uns 50 reais, se vocês quiserem até posso fazer um vídeo explicando, ela passa um pouquinho mais de ar aqui por baixo, mas não é que te incomoda tanto quanto esse ar que vem aqui por cima. Então, resumindo, é melhor esse ar vir aqui e te dar embaixo do pescoço, do que esse aqui que vem te dar no meio da viseira e fica balançando a tua cabeça. Então já melhorou um pouco. Outro detalhe que eu pesquisei também, o pessoal reclama da suspensão traseira, que ela quica, quando você dá no asfalto, ela te empurou para cima. Realmente eu notei isso também, o que que eu fiz? Já ajustei o amortecedor para o meu peso e murchei o pneu. Esse pneu estava com 45 libras, eu deixei com 28 e dei uma regulagem no amortecedor, já ajudou bastante. Regulei o farol também, ele veio iluminando as árvores, já fiz uma regulagem. Então, alguns detalhezinhos que a gente vê que tem que regular para o nosso peso, tamanho. Mas, de geral, galera, achei a moto muito top, bem boa de acelerar. Não é uma moto mil cilindrada para a gente correr, né? Mas é uma moto que tem força para ultrapassar, te dar um certo conforto aí para a viagem. Claro, não viajei longe, né? Mas fiz cento e poucos km, então achei legal. Para quem não sabe, essa aqui, ela já vem com suspensão invertida, freio duplo na frente, aro 19. O farol dela já mudou, né? Esse farol aqui já veio na 2023 em diante. Na traseira, ela está com um arro 17, mas o que aqui? Vamos sentar na moto para mostrar para vocês a posição que eu fico. A posição eu achei legal dela, dá para regular aqui o manete de freio. Aqui, ela tem para dar luz alta, aqui para deixar a luz alta ligada ou desligada, buzina, pisca. Dá para acionar o alerta, essa moto aqui, para quem não sabe, ela tem alerta. Dá um cliquezinho, acionou o alerta. Quando desliga o alerta, ela fica com a seta ligada, como uma meia-luz, então ajuda bastante. Vamos dar já uma voltinha para vocês aí. 240 km em um dia que eu estou com a moto, galera. Aqui, conta giro. Aqui é o conta giro dela, aqui no meio ela marca as marchas. Horário, velocidade, temperatura do motor. Aqui ela tem um computadorzinho de bordo, meio básico, mas tem. Dá uma olhada aqui. Ela está fazendo 21.9 por litro. Eu vim acelerando no queitinha, motoca, galera. Vim no queitinha. Moto já com ABS, né? Então vamos dar uma voltinha para mostrar para vocês. Eu estou com um capacete de trilha, por incrível que pareça, está dando menos turbulência com o meu capacete fechado. Para esse capacete aqui que eu estou, a bolha ficou perfeita, perfeita. Só o problema é que ele é de trilha, a frente dele é aberta. Então, querendo ou não, pega um vento, né? Mesmo que não venha turbulência. E o meu capacete, eu tenho um LS2, paguei caro nele e dá muito barulho. Eu acho que o problema está no meu capacete. Vou dar uma esticada aqui, ó. Então, ó, eu estou andando no calçamento e a suspensão está de boa. Como eu falei, né? Eu calibrei os dois pneus, diminui um pouco porque estava muito cheio e a moto picava. E regulei a suspensão para o meu peso já. Então já ajudou um monte. Tem gente, às vezes, que reclama aí que a suspensão quica. Realmente ela dá uma quicada. Mas devido a ser um pneu meio duro, né? Não é um pneu igual a gente está... Por exemplo, eu estou acostumado com moto de trilha, que são os pneus bem macios, né? Motos maiores. Mas então a gente tem que se adequar, né? Para o pneu. Escapezão dela eu achei bem bonito, galera. Dá uma olhada aqui. É um escape que chama a atenção. Toda moto eu achei bonita. O que vai mudar na 500X 2024, segundo o vendedor me passou? Vai cair a moto prata fora de linha e vai entrar azul. Exatamente isso. É a mesma moto que está aqui. Já é 2024, no caso, né? Então não vai mudar nada. A única coisa que ele me falou em 2024, com certeza vai aumentar o valor, né? A gente vira de ano, vai aumentar o valor. Vai para uns 52, 53 mil reais essa moto ano que vem. Então aqui em Chapecó, que eu fui, tinha três a pronta entrega. Tinha a vermelha, a preta e a verde. Eu optei pela vermelha, que eu achei mais bonita. Ele falou que azul vai chegar só no começo do ano, no finalzinho do ano. Eles não têm ainda prazo para entregar. Então tá aí, galera. O primeiro vídeo vai ter vários vídeos aqui no canal. Impressões, pontos positivos, pontos negativos. Eu quero saber de vocês o que vocês querem de vídeo. Como eu falei, ultimamente o meu canal é mais sobre trilha. Mas a gente vai revezar um pouco também. Vai ter um conteúdozinho de moto de rua aí. Passar sobre viagens. Quero fazer umas viagens. Já encomendei aqui o suporte para o baú. Tô vendo se eu vou colocar os protetores de carenagem. Tem mais relatos, eu vejo negativos do que positivos. Então eu tô na dúvida. O pessoal reclama muito desse parafuso que vai aqui e pode quebrar. Então, bem sinceramente, tô na dúvida. Não sei se eu vou colocar esse protetor de carenagem. Queria muito. Mas depois que eu vi esses relatos aí me deu um pouco de medo. Então a motinha, galera, eu achei linda. Não porque eu comprei, né? Até senão eu não ia comprar. Mas eu achei bem legal. Como eu falei, né? Eu tô acostumado com moto alta. Dá uma diferença. Parece que é uma moto bem baixinha. Por exemplo, eu tô andando com uma KTM hoje. 350 é um monstro, né? Mais ou menos vem aqui assim o banco. Suspensão muito maior, macia. Então a gente tem que se adaptar, né? Mas é uma moto, acredito que a gente calibrando os pneus, trabalhando a suspensão ali. Dá pra ir em qualquer terreno de boa. Não é pra fazer trilha, logicamente, né? Mas é uma moto que vai encarar qualquer terreno. Beleza, galera? Espero que vocês gostaram. E vão deixando as ideias aí que a gente vai trazendo mais conteúdo, mais vídeo pra vocês. Tudo que eu puder eu vou ajudando vocês aí. Tranquilo? Fiquem com Deus e até a próxima, então, galera. Fui!